Comemorou-se no dia 17 de novembro, o Dia Mundial do Não Fumador, um dia que visa sensibilizar a população para os danos causados pelo consumo do tabaco. A TV Caldas veio para a rua saber os hábitos dos caldenses. Sabia que se assinalou hoje o Dia Mundial do Não Fumador? Não, por acaso não. Não, não sabia. Não, não sabia. Não. Não fazia ideia. Sim, sei. Não, não sabia. Sabia, acabei de saber. Quantos cigarros é que fuma por dia e desde quando? Fumo desde os 23 anos, em média, 10 cigarros por dia. 10 cigarros, 11. 3 cigarros por dia, no máximo. Não fumo muito também. Não, eu só fumo mais quando é ocasiões de sair à noite e estar assim num cafézinho com os amigos, mas não tenho um número de cigarros. Até porque se não for beber café, não se fuma. O meu maço de tabaco dá-me para 2 dias. Eu fumo um cigarro e fumo um a seguir ao jantar. Normalmente fumo fumar 3 a 4 cigarros por dia. Uma média de um maço por dia. Depende. Se estiver a trabalhar, sou capaz de, por dia, fumar 2 a 3. Depois à noite é muito raro fumar, mas também 1 a mais 2. Ou seja, a média de 5 cigarros por dia, 6. Eu não sou fumadora. Ocasionalmente poderei numa festa ou outra, mas não, não sou fumadora, não. Depende. Como eu trabalho muito, normalmente sou capaz de fumar 10 cigarros por dia, mas, por exemplo, aos fins de semana, como estou com as minhas filhas, por norma não tenho tendência a fumar. Com a previsão do aumento do preço do tabaco para 2013, acha que vai deixar de fumar? Aliás, isso é um dos objetivos para 2013 do ano, é mesmo deixar de fumar. Até porque, por uma questão de saúde e não só, já tenho esse objetivo traçado. Espero conseguir. Sim, já pensei agora, com a situação económica do país, várias vezes em que, provavelmente, vou tentar, mas até hoje nunca tentei. Provavelmente, conforme o aumento, mas já ouvi dizer que é pós 5 euros e qualquer coisa, provavelmente. Não, passei foi a fumar mais de tabaco de enrolar. Eu tenho fumado cada vez menos, também um bocado por causa do preço do tabaco, não é? Por isso, sim, supostamente vou fumar ainda menos. Acho que vou reduzir literalmente, não sei, mas deixar de fumar, não sei, depende muito. É uma das fortes razões, sim. Não digo deixar totalmente, mas como eu lhe disse, eu costumo gastar, mais ou menos na média, dois maços por semana, vá. Portanto, não me afeta muito, como se calhar afeta quem fuma um maço por dia, por exemplo, se calhar. Não, mesmo assim, não iria deixar de fumar. Eu gostaria, até porque já mudei para uma marca até mais em conta, gostaria realmente de o fazer, mas para já ainda não visualizo esse cenário. Mas tem que, é algo a ponderar, porque é assim, em tudo nós temos que poupar e isto é um, é superfuso. O tabagismo é considerado pela Organização Mundial de Saúde como a principal causa de morte em todo o mundo. E parece que os caldenses têm consciência disso. Contudo, por vez o vício fala mais alto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí